Cara estudante, na última vídeo aula nós desenvolvemos a planta baixa do exercício já no SketchUp Make e hoje nós vamos dar volume, ou seja, começar a fazer o modelo tridimensional e também definindo as aberturas de porta e janela. Então vamos dar continuidade a esse exercício dentro do SketchUp Make. Agora com a planta baixa desenhada no SketchUp, nós vamos iniciar a definição do pé direito, ou seja, a altura de 2,80 da parede desse projeto. E para isso nós utilizaremos a ferramenta Push & Pull, que é para extrusão. E aí quando eu coloco ela sobre a área, a área que vai ser feita a extrusão, eu dou um clique, posiciono para o lado que eu quero que seja feita a extrusão e digito na barra de dimensão 2,80. Enter. Eu vou fazer esse mesmo procedimento em outras partes da parede. É interessante notar que nesse caso, em vez de eu precisar novamente indicar a altura de 2,80, eu posso simplesmente puxar o mouse, enquanto eu faço a extrusão, para um ponto da parede que já foi criada e clico. Dessa forma o software entende que essa parede tem a mesma altura das demais. E o mesmo procedimento para o bloco do banheiro. Aqui eu tenho a extrusão das paredes e por enquanto vocês vão notar que não foi feita ainda a extrusão do peitorio das janelas. Nesse caso, eu utilizarei no peitorio das janelas do dormitório e da cozinha. Com essa mesma ferramenta de extrusão, eu vou criar o peitorio com a distância de 1,10. Enter. A mesma coisa para a janela da cozinha. Lembrando dessa dica de puxar a ferramenta para outra altura igual. Clicando. E no caso do banheiro, eu tenho um peitorio mais alto, na altura de 1,90. Nessa etapa do desenho, nós utilizaremos uma outra estratégia. Utilizando a trena para criar uma linha guia a 1,90. E depois a altura final da janela, que é a mesma altura da porta, em 2,10. E com a trena, eu vou definir a largura da janela do banheiro. 0,30 para o lado direito e 0,30 para o lado esquerdo. O total da largura é de 60 centímetros. E com esses pontos, eu posso traçar a lateral dessa janela. Usando a ferramenta do lápis. E agora eu vou definir a altura final dessa janela. Que será de 2,10. Na mesma altura da porta. Então, eu clico, digito 2,10 na barra de dimensões. Ele vai criar uma... Vai criar uma nova linha guia. E com o óbito, eu posso ver esse desenho. E... Utilizando a ferramenta do lápis. Fechar a janela. E selecionando essas duas linhas. Deletar as linhas auxiliares. E em edit, apagar todas as linhas guias. Nesse caso, nós vamos usar, então, uma outra estratégia. Em que eu desenhei, na face externa da parede do banheiro, a janela. E eu vou utilizar a ferramenta de extrusão, o Xencoo. Pra poder criar essa abertura. Selecionando essa ferramenta. Além dela ter a... A função de... De fazer a extrusão de paredes. Eu tenho a opção de criar um vão. Então, eu clico sobre a área que eu quero retirar. E subindo o mouse, quando ele aparecer a opção On Face. Eu clico mais uma vez, o segundo clique. E ele fez a abertura. Ou seja, ele vai vazar a espessura da parede. E criou o vão da janela do banheiro. No caderno, vocês vão notar que eu tinha feito o peitoril. Da janela do banheiro. Da mesma forma que eu fiz o dormitório e da cozinha. Mas nesse caso, na videoaula, eu quis mostrar mais uma forma... Uma outra forma de definir o vão da janela. Utilizando essa ferramenta. E agora nós vamos fazer as alturas finais da janela. Usando a trena. A janela do dormitório, ela termina em 2,10. Alinhando com a altura final da porta. Vou utilizar o lápis. Eu vou clicar sobre o ponto guia. E utilizando a ferramenta de extrusão. Eu clico sobre a área que vai fechar a janela. O vão. E vou fazer o mesmo procedimento para a janela da cozinha. E vamos fazer exatamente o mesmo procedimento para a altura da porta. Utilizando a ferramenta da trena. Vou definir a altura de 2,10. Usando o lápis. E a ferramenta de extrusão para fechar o vão da porta. Aqui nós temos então o modelo. Com o Orbit. A ferramenta Orbit eu consigo visualizar o modelo tridimensional. E para finalizar essa etapa. Nós vamos apagar essas linhas auxiliares. Clicando sobre elas e deletando. Ou utilizando a ferramenta da borracha. Então aqui nós podemos ver o modelo básico tridimensional. Que nós daremos continuidade na próxima aula. Nessa aula nós fizemos então a modelagem preliminar do projeto. E vamos dar continuidade nas próximas aulas. Aplicando texturas. Inserindo componentes. Ou seja, tornando realmente esse projeto mais próximo da realidade. Espero que você tenha gostado. E até a próxima.